A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que eu faço pra você me perdoar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar Beijar, sentir como a primeira vez Te dar o carinho que você merece ter E eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Como eu Como eu Só você Pra dar a minha vida direção O tom A cor Me fez voltar a ver A luz Estrela no deserto Certo a me guiar Farol No mar Da incerteza Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Te amou Ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Como eu Como eu Como eu Como eu Enfronto Vejo Minha